Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês de Rustzinho, nesse sábado, nesse sábado já começando, já tô botando aqui uma paredezinha pra nós, tá ligado? Por quê? Porque aqui vai ser nossa base, olha onde a gente tá fazendo a base, na água, velho, primeira vez que eu faço uma base acima da água, então eu quero pegar todos os peixes que descem desse rio, tá ligado? E tem um idiota que tá vindo aqui, ué, de novo, mano? Já aceitei, idiota, ah, eu não posso entrar ali naquele lugar que tem água, esqueci, esqueci, mano, a gente vai fazer uma casinha nesse lugar aqui, velho, eu gostei dessa represa, vou ver se a gente consegue pegar peixe, velho, tá dormindo aí, pô, aí, ó, eu vou pegar, eu vou pegar e fazer a casa aqui, ó, tenta pegar peixe, calma aí, rapidinho, só tem que transformar aqui em pedra, calma, cadê, cadê, cadê o martelo, vai, o idiota não fala não, né? Pega, pega o quê? Ixi, vipe, vipe. Não, daqui a pouco, calma aí, eu tô com bastante pedra aqui, vou transformar em pedra. Acabou as pedras, bastante pedra eu tinha. Puta que pariu, tinha um gol, ia pra caralho, acabou minhas pedras, velho. Deixa eu pegar isso aqui, rapidão. Vai, 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 tá tendo um raidzinho, vai, vai, vai. Vou deixar bem claro que faz 7 dias que eu não jogo, hein? Ah, vem com essa desculpinha, não, ó, se tiver anti-aérea aqui, a gente vai morrer, hein, velho. Olha essa fortaleza aqui embaixo, tá doido, velho. Tá, porra. Eu acho que estão raidando lá. Mano, tem anti-aérea lá embaixo, eu acho, velho. Estão raidando lá, estão raidando lá, naquela torre ali, ó. Ó, quebraram em cima, quebraram em cima. Meu pai do céu, vai dar ruim isso aqui, guys. Vai dar ruim, tá de noite! Aê, 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 aê. Nossa, eu pulei, eu pulei, enfim. Morri não, mas quase. Puta que pariu, tomei um tiraço, velho. Calma aí, guys, tá meio de noite, eu tô ligado, calma aí. Mas a gente vai pegar esse cara aí, tio. Quebraram o teto lá, provavelmente não é o teto. Tô ligado, tô ligado. Nossa, agora fodeu. Meu Deus, o cara tá de rocket, porra! Sai, vai, 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 vai! Meu Deus, velho, você não vai falar treta, idiota, mano! Tô preso no avião! O cara me prendeu no avião! Eu tô preso aqui, velho! Oxi! Ah, não mete essa não, mano. Que porra é essa de avião, mano? Me droga um pouco de seringa, me droga um pouco de seringa, eu tô sem. Que que é isso, que que é isso? Que que você quer? Me droga um pouco de seringa, me droga um pouco de seringa. Toma, toma, toma! Pega aí, pega aí, tá no chão. Meu Deus do céu, velho! Tem gente atacando rocket em nós, velho! Vamos tentar pegar ele, calma! Meu Deus, eita, porra! Ui, 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 ui! Tem um cara lá, tem cara lá, tem cara lá! Olha lá na frente, olha lá na frente! Nossa, mano! Aqui foi uma coisa muito estrola, idiota a gente vir, mano! Tá aqui, pá, a gente vai perder tudo! Porra, a gente vai perder tudo, velho! Deixa você bossa, mano! Cara, é tanto lugar pro idiota cair, ele cair aqui, velho! Calma aí, calma aí, a treta vai... Vai comer, mano! Eu quero que fique adia, velho! Esse troço! Pra que que tem noite nessa amostra? Ninguém gosta disso, velho! Porra! Eu vou deixar essa porra só do sol, mano! Fica com essa merda de noite, velho! Minha mãe do céu! Eu não tô vendo ninguém! Ui! Ui! Tá porra! Ele não me vê mais ali, tá ligado? Eu não vejo ele, ele me vê, mano! Calma aí, tio! Matei um! Calma! Vai, tem mais cara chegando, mano! Bora meter o pé, bora meter o pé! Tem mais um ali, tem mais um ali! Tá, não, tá, cara! Bora meter o pé! Bora meter o pé! Vai, liga aí! Eu tô sem seringa! Lá, tio! Sobe! Sobe! Sobe, mula! Meu Deus, velho! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, 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 vai! Meu pai do céu! Fudeu pra caralho! Ah, não, mano! Meu Deus do céu, velho! Que que esse cara fez, mano? Ah, não, mano! Isso aí é coisa de idiota já, velho! Porra, já perdeu tudo, velho! Não tem mais nada, mano! Caralho! Foi tudo planejado! Foi uma porra! Ai, perdi tudo já, mano! Pô, dá vontade de construir outra coisa aqui, mano! E atrás desse bicho matar ele, mano! Caralho, velho! Na moral! Você combinou com o cara pra entregar tudo que a gente tinha pra ele, velho? Falei que eu tô sete dias sem jogar, velho! Ah, para de ser burro, mano! Que isso, velho! Nossa, agora ele não tem nada, velho! Deixa eu ver! Tu tem outro kit arma! Tu tem outro kit arma! Porra, tá usando meus kit arma pra essa mula, velho! Tá, eu vou pegar aqui, calma aí! Eu peguei meus dois já! Meu Deus do céu, velho! Dá um pouco de munição, corre! Peraí aqui pra você entregar pros caras! Que que é? Tô tomando tiro de quem? De Bolt, ó! Vem, vem, vem! Sobe, 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 sobe! Bora, bora! Aonde que ele tá? Direito! Ele tá pra direita aqui, ó! Direito! Mas você vai ficar parado pra ele acertar nós? Meu pai do céu! A gente que tá esse idiota! Vai, tiozão! Bota a cara aí! Tô vendo ninguém aí, mano! Cadê o cara, tio? Acho que que eu tô vendo! Você tá vendo ele aonde? Aqui, ó! Esquerda! Baixo da gente aqui, ó! Esquerda! Mendo essa pedra grandona ali, ó! Tá! E o pedra! Tá, tá! Deixa eu ver se você consegue... Eu acho que eu vejo de lá! Eu não vejo ninguém ali, não, tio! Você vê que é idiota! É, vai pra meter o pé daqui, pessoal! Calma! Cuidado antes você vai, mano! A gente morreu! Vamo lá, vamo lá! Pegar meus itens de volta, cê louco! Vai lá, vai lá, vai! Olha ali! Eu tô vendo! Tô vendo ele construindo! Tô vendo! Tá construindo ali, ó! Ele é rápido, rápido, rápido! Matou, ele matou! Não, deu, 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 deu! Porra, mas cê vai passar assim, mano! Reto! Vai embora! Tô segura! Porra, bicho louco! Quase que eu morro, véi! Ó a bala! Só ir nele de novo, se quiser! É só um, é só um! É ele lá embaixo, tá! Mas cês tem que ir, tá ligado? Ficar de um jeito que eu dar pra atirar, idiota! Que que cê mané que tá fazendo, véi? Cê vai ficar de coça pro cara, mano! Eu tenho que atirar nele! O que que esse senhor tá fazendo? Não tô entendendo nada, véi! Agora tu vai atirar! Agora o que que tu vai atirar? Atira! Óbua, óbua! Vem cá, cara! Não tô entendendo, esse bicho fica de costa, mano! É tática ficar de costa? Hã? Ficar de costa pro cara é tática? É lógico! Ele saiu, ele desceu, ele desceu escotilha! É lógico, ele desceu escotilha! E aí, o que que a gente vai fazer? Meu pai do céu, véi! Puta que pariu! Que moleque de... Como é que a gente vai sair daqui agora? Como é que a gente vai sair daqui agora? Com essa porra que jogou nós aqui dentro? Tem um cavalo? Ele tem um cavalo! Calma aí, tio! Ele tem um cavalo, ele vai ser meu, véi! Cadê? Cadê o cavalo? O cavalo aqui, mano! Examiná! Puro sangue! Puro sangue! Puro sangue, tio! O que que você tá comendo aí? Ah, me dá essa porra aí! Come só isso aí mesmo, de milho, véi! Come só milho, caralho! Negócio de abóbora! Eita, pô! Você que era você, véi! Ruivando aí! Mano, como é que eu vou sair desse lugar agora, véi? Que moleque idiota, véi! Como é que a gente vai sair daqui? Ninguém tá falando gás pro cara não ouvir, mano! Eu vou botar a escada? Vai com o seringa aí na mão! Oi, ó! Suas costas! Suas costas, ó! Vai com o seringa aí na mão! Vai, pode ir! Pula aí, ó! Na escada! Não, na escada, burro! Ah, não veio a escada! Caraca! Nossa! Tem mais um, tem mais um, tem mais um! Acho que não me viro, não! Ah, meu Deus! Puta que pariu! Eu não acredito que esse moleque fez isso, não, véi! Nossa, mano! Só faz merda, véi! Meu Deus, véi! De novo, perde essa porra, mano! Não, essa aí eu vou atrás, mano! Não, meus lutes estão ali, mano! A gente vai dar um jeito de lutear aqueles caras, não! Ah, vai pra cá do caralho, véi! Que moleque burro, véi! Porra, eu entreguei tudo que eu tinha, mano! Dois kits de arma, véi! Porra, em 10 minutos, ou menos 10 minutos, eu já perdi tudo que eu tenho! Eu não mato um! Nossa, véi! Na moral, véi! Deixa eu ir lá nele! Mano, qual o problema que você tem, véi? Que problema que você tem de dar um pros outros, mano? Você expulgiu a porra do negócio dentro da base do cara, véi! Puta que pariu, véi! Era pra fingir que nós tavam mortos, daí os caras iam sair e iam matar... Ah, fingiu o caralho, véi! Moleque é burro, mano! Só que daí tu fez barulho? Fez barulho! Cadê, mãe? Faz umas balas pra nós aí, véi! De MP5 aí! Deixa eu prender ela! Me drope ela, me drope ela! Ah, você quer aprender a fazer MP5? Já aprendi! Não sei aonde você vai aprender! E aonde? Mas que é burro, mano! Na moral, véi! Ah, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali, 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 ali... Ah, lá, 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 na pedra, lá, na pedra... Ah, naquela moitinha da direita, na moitinha ali, na pedra... Aí tinha as duas pedras. Entre as duas pedras lá, ó... Isso, tem uma moitinha ali, tinha um cara de amarelo lá. Acho que ele tá lá ainda. Ah, esse cara acertou. Porra nenhuma. Não sei pra que você pede ele, mano! Você fica entregando a arma pros caras, porra! Vai! Esse dessa vez não... Nossa senhora, mano! Tem que sair da base ainda, véi! Então, pelo menos, pra matar alguém dessa vez, em favor... Olha, eu vou perder a arma de novo, se liga, ó! Eu viro outra pessoa, se esse cara não entregar a nós pra gente morrer de novo, olha só! Quero ver, olha só, a gente não vai conseguir matar nenhum, ó! Tem vários botes aqui na direita... Você sabe que tem botes na direita, vai meter bala em nós! Cadê? Eu não vejo ninguém aqui ainda não, tio! Cadê? 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 Não dá, mano! O que que é isso, cara? Eu não consigo jogar uma barra... Dou um tiro com a arma, véi! Porra, o cara só leva a nóis, meu! Pra morte! O que que é isso, véi? Porra! Meia hora pra fazer a arma de novo Pra poder ir O cara em um minuto conseguiu entregar Tá de sacanagem Que que é isso Caralho Dá até vontade de pegar ele e jogar ele lá de cima do prédio Tá ligado Dá uma barra na cabeça dele lá de cima Não tem nada mais Tá queimando aqui as paradas Tá queimando as paradas Tem kit, tem kit Mas não tem arma esses kits que tem aqui Vamos chamar um airdrop nessa porra Quer esse dano também, já que é pra ferrar com tudo Vamos ferrar logo essa porra aí Vai que tem alguma coisa boa nessa airdrop Vamos raidar nossa casa Então quer esse dano Então vamos lá, vamos meter o louco Vamos meter o louco, vamos jogar a airdrop aqui dentro Só vi tu evaporando Pô, você é burra, você vai de frente pro cara Você é louco Caralho Fica aí, vou pegar o kit aqui E vou ficar esperando essa parada chegar Ele fez outra limpecinha De boa O idiota tem kitzinho aqui Ah, kit magic que tu pega a seringa Kit magic aqui, kit magic de boa É, pegar um kit farm também Pegar uma roupinha melhor Pronto, safe Tem essas bostas aqui Já tem arma também Tranquilo, vamos esperar agora o nosso airdrop Nosso airdrop tá chegando aí, tio Ó, o airdrop tá vindo aí, ô mula Vamos pegar isso aí e tentar Raidar alguém, velho Porque ele só tá dando prejuízo, mano Eita O idiota do caralho Ó, cuidado aí, mano Fica, fica esperto aí nas coisas aí Vou ficar aqui em cima aqui, ó Vou ficar só observando, mano Sai um pouco de perto da casa Porque esses caras vão querer vir aqui Tô há sete dias sem jogar Aham, tá Sete dias Mentiroso do caralho Joga essa porra 24 horas e mete o louco desse Bora, bora, bora Ó, eu vi esse cara Tinha um cara atrás, velho Cuidado, hein Vambora, vambora Vamos pegar esse airdrop aí, tio Nossa, esse airdrop tem que salvar nós, mano Tem que vir alguma coisa boa, velho Pelo menos uma vez na vida Vai, airdrop Uma coisinha boazinha pra nós Ah, mano Meu Deus, mano Só vem porcaria, velho Puta merda, velho Ó, velho Muita coisa bosta Isso assim que vem, mano Pô, hoje não é dia não, hein, mano Caralho Só dá merda, velho Puta que pariu, velho Já vi que veio um sniper nas tuas copas Charma boa, embaixo aqui É, armada, armada, armada Eita porra, reta porra Não tira em quem? O cara ali, mano, armado Tirei 15 dele Bota a cara, vai, bota a cara, bota a cara Bota a cara, tira só Você tem um de 18 Tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali, mano Pegar a sniper, pegar a sniper Mas eu tô sem mira da sniper Tem outro, tem outro São dois, são dois Calma, calma Pegar a sniper aqui Pô, agora quebrou, gás Calma aí Cadê aquela K? Cadê aquela K? Pô, não tem nenhuma mirinha, velho Puta que pariu, velho Aí que é pra enganar a sniper sem mira, hein, mano Vou tentar Onde que esse cara tá trocando tiro? Matei um, matei um Calma, calma, aonde? Eu não vou entregar a sniper pra esse cara, não, velho Vou atrás dele lá Vambora, vambora Cadê ele? Nossa, caiu igual mula, velho Ui, ui É, mano, calma aí O cara tá aqui, o cara tá aqui fora Calma Ele tá aí, tá aí Pegou minha arma? Não Ele tá, mãe, tá onde? Não sei, mãe, ele tá avançado aqui Tá avançado Nossa, mano, a K é muito osso, mano Cê é louco, ó Tenta vindo levantar Ai, mula, tenta vindo levantar, idiota Aviso ele que estiver avançando Vamos lá, gás, vamos lá, gás Vamos lá, gás, tô recuperando minha vida ainda, velho Cadê o idiota? Ele tá aqui fora, o cara, mano Olha a minha vida como é que tá Ele pegou toda a seringa Matou, matou, matou ele de AK Matou ele de AK Pô, esses caras é foda, hein, mano Só foi uma dropzinha, mano A dropzinha fez tudo com nós, velho Nossa, eu tô com uma porcaria de arma aqui, velho Pra dar tiro neles, velho Se aquela sniper tivesse 100 mil Esse cara já tava morto, velho Isso aqui é foda, mano Vou ter que acertar com essa porra aqui mesmo, velho Vou dar tiro de sniper mesmo, velho Cadê ele? Acertei, acertei 100 mil acertei nele, mano Tirei 40 dele Cadê? Bota a cara aí, vai Tirei 40 já, tio Bota a cara aí Não deixa ele atravessar o mil Acertei ele com um tiro de sniper e 100 mil, velho Tirei 40 Cadê? Que é muito CS, irmão Bota a cara aí, vai Vai coisando, vai coisando aí O cara tá aqui fora, mano Não dá não, guys Calma aí, calma aí, velho Eu preciso de... De mira pra sniper, velho Vou meter o kamikaze, tio Foda-se Calma aí, velho Pra ser que eu vou fazer, velho Vou perder nada mesmo Vou meter o kamikaze, foda-se Foda-se, foda-se Vambora, vambora Cadê eles? Eu vou atacar a missa, mano Aí, mano Eu vou dar o louco aqui, tio Pô, destaquei lá Vamos ver, vamos ver se pega Acho que deve ter pego, hein, mano Eles só correndo, eles só correndo Eles só lá no botão já Cadê, cadê? Corre mesmo, corre mesmo Vou lá atrás dele Não, agora eu vou lá atrás dele Agora eu vou lá atrás dele Com essa arma aqui muito foda que eu tô, velho Cadê, 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 cadê eles? Sempre que perseguiu, tu tá aqui Tu não quer é um? Toma Porra, tirei dois de vida do cara, mano Com essa arma Tá de sacanagem, dois de vida, velho Porra, dois de vida, mano Porra, dois de vida, mano Porra Aí não, né, mano Caralho, que bicho ladrão da porra, velho Caralho, rouba mais, demônio Valeu, mano, tô sem arco aqui Agora eu tenho um arquinho pelo menos pra ajudar, nós Safe, tá safe, guys Toma Toma Ele deu uma flechada, né Ele vai tomar lá também Toma Aqui não, tio Você vai ficar roubando tudo aí, cara Vou te dar uma flechada, desgramado Porra Eu mato os caras e ele quer roubar, mano Caralho Tem cara lá atrás, lá, mano O cara tinha nada, mas Eu tinha flech Ele não troca com os caras, mano Mata os caras aí, velho É o quê? É o quê? O quê? Mata os caras aí de AK, porra Eu tô matando, filho Eu tô matando Mas os caras é lixo, mano Sou humilde, hein Morreu tudo Porra, manda esses trouxas voltarem aí, caralho Morreu, vocês não saem de dentro da base, velho Correu, caralho Chega aqui, chega aqui Onde nós tá, então Chega aí Chega aí Porra Dá uma arma aí Dá arma o quê, moleque? Vai atrás, sou trouxa Aí, ó Morre aí, seu ruim Ganhamos, sou trouxa Eita, porra Tomei um tiracho de sniper agora Caralho Tomei um tirão Tomei um tirão Tomei um tirão Tomei um tirão Tomei, velho Cadê tu? Calma aí, que eu tomei um tirão lá de trás O que aconteceu, mano? Com a minha abóbora Boa estratégia Como for, né? Com a cabeça de abóbora Nossa, eu botei abóbora na minha cabeça, mano Que isso, velho Nada a ver, mano Oxe Não sei por que essa abóbora viu pra minha cabeça, não É, camuflo, porra Caralho, mas tem os caras de longe de sniper, velho A gente vai tomar um raid aqui bonito Tô, tô vendo, mas tu cai neles, cai neles Nós os matos, bora Eu não tenho nada, porra Como é que eu vou? Tem MP5 lá, porra Tu MP5 tá no baú Calma aí, então Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui Ah, tem um monte de coisa aqui, mano Calma, idiota Já que eu te dropei, mano Não é que idiota Ele não dá tempo não pra me guardar as paradas, mano Ó, já vai morrer já, ó Ele já vai morrer Ó, tá vendo um tiro aqui perto, mano Peguei esse cara Peguei esse cara Peguei esse cara Que isso? Nossa, eu deixei a base aberta Deixei a base aberta Ah, não, fechou Nossa, mano Como assim, velho Como que aquele cara tava ali do lado Eu não vi, velho Ah, não, mano Não é que ele tenha matado Acho que ele matou Esse cara tava morto já, porra Deixei um morto Safe, safe, safe Sei que ele ia morrer Ó, eu tenho um trouxa ali correndo Deixa ele viver, não Calma, calma, calma Cadê ele? Pegou, pegou já Pegou Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Ufa É, me dá tudo Me dá tudo, me dá tudo de volta É, é muito ruim Ruim Pô, foi dar tiro num cara Aparece outro na esquerda, mano Era dois Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Vai, vai, vai Tá muito treta aqui nessa área, mano Vai, vai Deixa eu ver se a gente consegue Ver alguém aqui de alto Não fica parado não É tomate de sniper, mano Deixa eu ver Se tem mais alguém por aqui Não, bora meter o pé daqui Bora pra tudo, né Ó, o cara na esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esquerda lá, ele tá metendo bala na casa grande lá Tá vendo? Lá em cima Eu vi, eu vi, eu vi Ó, vai, 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 vai Olha lá na pedra Lá, 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 lá Lá, lá, lá Nossa, aquele ali Vou pegar, tchau São dois, são dois Aê, tu me dá onde, mano? Segura, segura Segura Tem um ali sozinho em cima da montanha Tá vendo? Tá vendo ali atrás? Tem, não São dois aqui em cima e um lá embaixo Ó, é dois aqui em cima e um lá embaixo Como assim, mano? Só vejo um cara lá Tem dois Ah, tem dois mesmo Tinha um lá na pedra, velho Caralho Nossa, filho de águia essa porra, velho A gente tá pegando ele a pé? Se curou, tá 100%? Tô 100% Aham Vou usar aqui, ó Vai, 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 para, 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 para Bora, para, do outro peiro eu tiro, só vamos Bora, bora, bora Vai, vai, você na frente eu vou atrás aí, mano Você é um cara experiente aí na arte das balas Vai lá, vai lá Vai pra cá do caralho Se eu morro nessa porra Agora ele vai morrer também, mano Vou dar um jeito dele morrer, tá ligado? E eu vou matar todo mundo, se ligue É um jeito novo que eu tô empreendendo aqui agora, tá ligado? Vou botar na era do host Ah, tem outro cara aqui já, mano Ah, não, velho Meu Deus, mano O cara não... Nossa, ele só me traz pra morte, velho Porra, ele vaza e não me chama não, mano Você viu que ele tava lá na casa do caramba já, velho Ah, pra porra, velho Isso é doido, mano Sabia Sabia porra nenhuma, velho Ah, tava com a coça do caralho, porra Então, como aí, então Eu até tossi aqui pra tentar entender A gente tava armado até agora, a gente conseguiu só perder Aí você tá falando que a gente desarmado vai pegar um airdrop Beleza, tamo lá, então Vamos lá nessa missão Não, essa missão eu tô curioso agora, vamos lá A gente perdeu tudo, mano Agora sem arma, sem nada, a gente vai pegar um airdrop Tem dúvida se a gente vai conseguir, mano? Não, 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 vai dar certo Esse é airdrop que tá vindo aí, né? É esse, já Beleza, beleza, então Parece que é nosso, tá lá, nosso nome lá, ele, né? Ninguém não vai dar nem um problema não pegar ele, né? Olá, tá escrito lá, ó Donatello Tá, tá de boa, tá, é isso mesmo Tá, sim Vamos lá, vamos lá Aparentemente não tem ninguém lá embaixo mesmo, ó Só tem uma basezinha do tamanho de um campo de futebol E a gente vai pegar, tá ligado, os drops dele, mano Creio eu que nem arma eles têm, tá ligado? E se a gente bater nesse aí, drop ele lá pro outro lado, tem como? Isso mesmo que eu quero fazer Eita porra O que que você fez, mano? Vai meter o louco com a drop dos caras, mano Vai, 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 vai O que que você tá fazendo, idiota? Hã? O que que esse idiota tá fazendo, mano? Ah, não, véi Não dá, não dá, mano Eu não entendo isso não, véi O que que esse idiota tentou fazer, véi? Porra, o cara meter no bala, ele fica parado, véi Calma, 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 calma Eu vi Eles estão tentando raidar aquela casa, tá ligado, né? E se a gente deixar desraidar? Ó, tirei esse ATT-1 Tirei esse ATT-1, tirei esse ATT-1 Bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar Bora ruxar, bora ruxar Vai, 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 vai Nossa, mano, agora eu vou pegar esse cara, tio Agora eu vou pegar ele, vai Bota a cara aí em cima, vai Tem um tiraço bonito no cara, véi Por que que só eu tô perto, mano? Esse idiota manda ruxar e fica só eu aqui Eu vou morrer de novo, olha só, véi Era pra eu estar de longe, mano Meu Deus, o cara tá ali do lado dele, ó Cadê? Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Calma, calma, calma Teve um cara costinha que pegou ele Puta que pariu Agora me quebrou, véi O cara costinha pegou ele, mano Ainda bem, ainda bem Vitória, vitória, vitória Ele morreu, essa mula do caralho Queria que se dane, mano Eu vou vazar daqui, tiozão Vou vazar pelo cantinho aqui, mano Deixe ele morto lá, tá ligado? Tô de sniper os caralho, véi Cadê, cadê, cadê? Cara por aqui, mano Tô dando tiro ali pra trás Tô dando tiro em alguém de pra trás, mano 80, tira 80, tira 80 Tira 80 Toma a W, toma a W Tirou 80 do cabaço ali, mano Ele não morreu, véi Aí que aguentou que nós tá aqui embaixo Tem cara aqui, tem cara aqui, tio O cara vai trancar nós no teto, certeza O que é que é a porra? Onde que esse cara morreu, mano? Matei, matei, matei Peguei, peguei Peguei a Rocket e a C4 Safety, vai pegar sua arma, véi Carro, carro Mano, o cara tá aqui dentro de novo, véi Cadê o Donatela, essa porra, pra me ajudar, mano? Vem, seu idiota Mano, se esse cara pular aqui, eu dou uma arranjada na nele, tio Eu não consegui botar a lanterna na arma do cara, mano Tô com medo de botar ele, chegar e me matar, véi Nossa, véi, que idiota Morreu já, véi Agora eu troquei a arma Esse cara já tá aqui já, mano Tá aqui em cima já, véi Vai quebrar eu, hein, mano? Não tem mais bala de roça Ah, na hora que eu peguei a arma e botei do lado, ele apareceu, mano Nossa, véi, que merda Pô, o cara não ajuda em nada, mano Você reparou, véi? O bicho só me ferra, mano Tá doido, o cara não pode vir aqui me dar uma ajudinha, mano Meu Deus, hoje tá osso, hein, mano Essa muda tá me ferrando, véi Tá doido, mano Caralho, hoje foi o pior dia, mano Só perdeu, véi Não ganhou nada, mano Que isso Pegou o cara, pegou o cara Ele tava com um rocket Ele tava só com um rocket, mas tava sem bala Ah, tenho certeza que eu vou morrer mesmo Bora, bora, vou avançar por aqui Vou avançar Vou tentar pegar esse cara de volta, mano Esse aqui é a minha última chance Acertei ele, acertei ele Ah, cá de longe é osso, hein, mano Vou dar um papo pra vocês, hein Tá atrás da casa, atrás da casa, atrás da casa Tem um Cuidado que é dois Cuidado que é dois Vai aqui na direita Ah, não, mano Meu Deus Se cura, se cura Vou conseguir me curar Ah, tem mais cara ali Ai, 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 ai Meu Deus do céu Vou morrer Morreu ali, morreu ali Tá, tá, tá Aquele coça, ele morreu Acho que é só ele Carabao, tá comendo esse lado aqui, véi Ele vai tomar do cara lá de cima, né Daqui a pouco, ó Eu falei pra ele ter um cara lá em cima da casa, ó Ele não reparou ainda Ele só tá avançando, mano Cadê essa mula? Para de avançar, porra Tem um cara nas nossas costas Aí, mano A gente nem ia sair sem nada, não, filho Cê é louco Agora a gente tá com luxo nessa porra, mano Tá metendo louco, filho Porra, só azar, mano É assim não, tio A gente também tem sorte, mano A sorte vem depois do azar E a vida vem assim, mano Ó, a gente morrendo já Ó, a gente morrendo já, mano Ah, não, mano A gente vai morrer Ah, mas dá calma, velho Ai, meu Deus, mano Eu tenho que ficar adivinhando Eu tava vendo os caras, mano Ah, não, mano Ah, eu desisto, mano Meu Deus, mano Que bicho burro, mano Pega aí logo, mano A gente vai pegar aqui e te matar logo, velho Tá reto Tá reto aqui Pô, reto aqui é cal, pô Reto aqui pode ser aqui Reto aqui, 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 aqui Tudo aqui é reto Reto aqui E minha cal, mano Meu Deus do céu, velho Caralho, velho Que sorte é porra nenhuma Tudo azar, mano Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Esse é o vídeo que mais deu azar na vida, mano A gente ficou pequeno também Que se dane, velho Valeu, falou E vamos ver se a gente tem sorte a próxima vez Que essa mula aí tá osso hoje, mano Vai, 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 vai Mas vai se você for rápido Nossa, tá balançando muito, mano Tem que ser rápido, tio Mas vamos morrer Vamos, vamos morrer Pularam Pularam, pulsaram, pulsaram Pula, 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 pula Ah, olha esse moleque, mano Meu Deus, ele jogando muito aqui, velho Ah, não Desisto, desisto